Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje um vídeozinho bem diferente com inspirações de looks de festa junina e julina, inclusive com peças da Shopee e da Shein para muitas inspirações. Vamos lá? E para começar, montei esse look que é esse conjunto xadrez da Shein, coloquei essa camisetinha da Lobito, essa meia calça é da Shopee e coloquei com essa bota o Esther que eu já tinha aqui em casa, é da Vital Calçados, tá? Tenho essa e uma outra que eu também vou trazer aqui nesse vídeo da Vital, são modas de couro ótimas, não estou ganhando nada para falar deles aqui, mas é porque realmente vale a pena, o preço é super bom também. Acessórios, olha que lindos os acessórios, coloquei esse lacinho no cabelo para dar um charminho e eu trouxe a blusa aberta, né? Mas eu acho que pode colocar ela amarradinha aqui na cintura ou fechada com ela para dentro da saia, pode usar de várias formas. E esse look aqui eu acho que está super a cara da festa junina, não está, gente? Fala aí. Olha, atrás, como é que ficou? Essa camisa é uma camisa um pouco mais over, está vendo? O ombro dela é mais deslocado, tá? Então eu gosto de usar ela mais despojada. Achei bem bonito esse look. Ó, de frente, de lado e de costas. E mais um look aqui no canal, super simples, bem facinho de fazer, né? Você pode aproveitar peças que vocês têm aí na casa de vocês. Caso você não tenha uma camisa xadrez, veja se o marido tem, caso vocês tenham as medidas parecidas. Então eu mantive a camiseta indo por baixo, porque eu deixei essa camisa um pouco mais cavada. Coloquei um cintinho aqui, né? Para poder dar uma cinturadinha na camisa. Essa calça é da Shein. A camisa eu já tinha. É uma calça de legging, mas ela parece um corinho, está vendo? Bem bonita. Se vocês tiverem uma calça também de couro, vai ficar legal. Coloquei essa botinha mais casual. Ela é de cadarço e ficou bem bonito, bem look de festa junina. Mantive os acessórios, tá? De lado e atrás. O que vocês acharam desse look? Super gostei. Vamos lá para o próximo? Mais um look para vocês. Esse um pouco mais arrumadinho, né? Coloquei com um blazer. Mantive a camiseta. Gente, essa camiseta aqui é coringa. E se tiver frio, coloque uma cacharréu, né? Para poder esquentar. E essa saia é da Shein. O blazer eu já tinha aqui em casa, tá? É uma saia de lãzinha. Tem esse detalhe aqui na frente, ó. Com os botões. E aqui tem um detalhe na costura também. Esqueci de falar com vocês, essa meia calça é peluciada. Então, ela é bem quentinha, tá? Agora, para o inverno, ótimo. Essa outra bota que eu estou, ela também é da Vital. É uma bota de couro. Bem bonita. Adoro essa bota. Muito confortável. Então, gente, esse é o look. Gostei muito, né? Você quer ir mais arrumadinho na festa junina, dependendo do evento. Não tem o xadrez, mas não necessariamente tem que ter o xadrez, só porque você vai para a festa junina. Eu achei que combina super esse look para a festa junina. Gostei. Se quiser, coloca um detalhe, um laço preto e branco, um xadrezinho no cabelo, vai ficar lindo. Frente, de lado e de costas. Amei. Gente, esses itens que são da Shein e da Shopee, vou deixar para vocês os links no primeiro comentário fixado. Ah, e troquei o cordão. Esse daqui é da Shein, da Motipi, tá? Bem bonito esse cordão. Ah, e se vocês gostam desse tipo de vídeo, vídeo de comprinhas, Não se esqueçam de se inscrever no canal, curte, compartilha, comenta, coloca um emoji só para dar uma força para o canal, para o YouTube ver que é um vídeo relevante e indicar para mais pessoas. E vamos agora de look marrom. Marrom está em alta, então, deixa eu trazer o marrom aqui para vocês, tá? Coloquei esse cachecol aqui por cima, né, esse chaco por cima. Estou com uma blusa marrom, que é da Shein, daqui a pouco eu já mostro para vocês. Coloquei com essa calça, que é da Lovito, na Shopee, e uma bota marrom, tá? Olha só como é que ficou de frente, de lado e de costas. Vou tirar o cachecol para vocês verem caso vocês não queiram colocar o cachecol. Esse aqui você pode colocar de várias formas, né? Pode deixar ele só jogado, tem vários tipos de colocar cachecol. Então, vamos lá ver sem ele. Deixei a blusa aqui para fora da calça. Essa blusa aqui é da linha Daisy, tá? Da Shein. Ela é muito quentinha, ela é bem calciada, tanto por dentro quanto por fora. Cacharel, tem esse detalhezinho aqui de costura, tá? Aqui na frente. Eu gostei muito, super qualidade essa blusa. E a calça, que é da Lovito, tá? E ficou assim. O que é importante, gente? Na hora de escolher o look de vocês, usem o que vocês têm em casa, usem a imaginação de vocês. Montou o look, se olhou no espelho, gostou? É isso. E outra, gente, o couro também super combina, né? Para as festas meninas, shortinhos, saia. Eu não tenho aqui em casa, mas para quem tem, coloca uma meia calça por baixo, uma camisa xadrez, vai ficar ótimo. E outra coisa, os enfeites do cabelo super dão um charme. Então, vamos ver o último look? Bora lá! E para finalizar o vídeo de hoje, coloquei um look bem tradicional, calça jeans, camisa xadrez e tênis. Às vezes, você vai falar comigo, Fernanda, não tenho bota. Então, gente, olha só, um tênizinho branco resolveu o problema nesse caso aqui. E quem não tem uma calça jeans, né? Ficou muito legal esse look. Eu amei de frente, de lado e de costas. E você me diz aí de qual look vocês mais gostaram. Ah, esse look aqui eu já tinha todas as peças, nenhuma da Shopee, nem da Shine. Tá joia? Um grande beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!